Olá, meu nome é Maurício Brioni, sou especialista em aplicação de produtos e vou falar um pouquinho para vocês da nova geração de escavadeiras. A nova geração de escavadeiras traz uma série de tecnologias, cerca virtual, balança, assistente e o sistema de nivelamento. Essas tecnologias não são só tecnologias que foram instaladas na máquina para diferenciar o nosso produto dos outros. Essa tecnologia visa ajudar o operador no seu dia a dia, independente do trabalho que ele esteja fazendo. Se ele está fazendo um trabalho mais simples ou se ele está fazendo um trabalho mais avançado, em algum momento do dia, alguma dessas tecnologias pode ser útil para ele. Por exemplo, se ele fizer um carregamento, ele pode utilizar a balança para saber exatamente quanto ele carregou. Se ele está fazendo o nivelamento, ele pode utilizar o sistema de nivelamento para saber o quanto ele está escavando. Então, essas tecnologias fazem com que o operador possa trabalhar mais tranquilo, possa trabalhar mais à vontade e, principalmente, sem a necessidade de colocar pessoas em volta na máquina para auxiliar o operador a fazer esses trabalhos. Mas a máquina não é só tecnologia. A máquina também foi desenhada no princípio de simplicidade. Como assim? Simplicidade na manutenção. São menos filtros, menos paradas, menos trocas. Com isso, o técnico vai perder muito menos tempo fazendo a manutenção do equipamento. Simplicidade também na sua operação. O operador ficando mais à vontade, mais tranquilo para operar a máquina, ele vai poder trabalhar muito mais concentrado naquilo que ele precisa entregar no final do dia. Essas são apenas algumas características da nova geração de escavadeiras. Nós falamos aqui de tecnologia, nós falamos de simplicidade, mas é importante você consultar o seu revendedor para ter mais informações acerca desse equipamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto